oi gente aqui estamos para mais um vídeo hoje aqui trazendo para vocês um vídeo de Bissarm Simulator e tipo assim eu nunca gravei um vídeo desse jogo mas já foi muito bom não agora só tem uma abelha daquele jeito e também uma notícia boa então isso aqui aí e eu já tenho cinco espécies descobertas é de quatro é cinco espécies descobertas de abelha vermelha então eu liberei aquilo ali aí ui então bora lá vamo lá aí eu faço o boost ele lá e aí eu formo ali pronto vamo lá e eu também já tenho paraquedas vamo lá e paraquedas vamo lá e para aqui aqui é difícil botar o paraquedas se apertar o botão de pular eu não sei quantas vezes deixa eu pegar aqui o boost agora eu ganho muito é da mais que o meu sapato que pega é imediato e da mais que minhas abelhas tudo bom minha abelha aqui dá speed é a é a dourada começou muito bom nesse jogo falando aqui no jogo da abelha legal né e jogando os meus favoritos é muito bom porque ele é muito legal tá jogando blocos com o amigo meu aí eu acabei de jogar eu tô gravando o vídeo aqui porque gravar o vídeo é muito bom aqui deixa eu pegar isso aqui isso aqui vou pegar isso aqui isso aqui é muito importante eu pegar não vou pegar isso aqui ó tô só tenho muito bom ah tá eu jáfold ela é bom因為 Na abelha ela é um e a beleza é muito boa muito boa mesmo esse bolas é muito bom quebra E eu também consegui o chapéu, isso facilita demais, 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 tá bom porque facilita, o chapéu facilita demais, eita, de flor vermelha e azul, vou pegar os dois porque é difícil contá-la lá, boa, vou pegar isso porque isso aqui é importante, vou pegar esse morão aqui também, esse boost de abelha é muito bom, Ah tá, o boost é na área do morango, tá, então eu vou ir pra área do morango quando a imagem tá aqui, pode ser do campo de morango, tá vendo, é do campo de morango, a boost do campo de morango, tava no campo das rosas, aonde fica saindo isso aqui, tem um boost olha como eu tô ganhando mais aqui, muito bom, boa, pega isso aqui, boa, pega isso aqui, aí, boa, daqui a pouco eu vou conseguir, eu vou conseguir encher minha mochila, nossa, o boost é muito bom, enchi, deixa minha mochila, vou lá, faça mel, faz aí mel, das abelhas, pode fazer mel, essa aqui é a minha minha segunda melhor abelha, minha primeira melhor, essa aqui é, tô leal olha o caras, olha, isso é, isso é, isso, os caras, deixa o tipo que eu falei ai gente, e se vocês quiserem falar mais nesse jogo, só pra falar, você que seguram o botão do clique, ou se você tiver no celular, ou se segurar na tela, é, clica sozinho só pra falar mesmo, pra facilitar a vida que, dos adultos ai que não gostam de clicar, ou alguém que tá de folga de clicar e não quer eu só fui falar mesmo, e facilitar a vida de todo mundo que não conhecia isso do laço, ué nossa, tô ganhando, o melhor com esse boost sério, o bom que o boost eu vou quebrando, vai sendo umas coisas surpresas eu quero muito conseguir o boost do azul, porque o boost do azul é melhor, porque a flor azul é a melhor do jogo, e a flor vermelha é a segunda melhor, e a flor branca é a pior então por isso que eu quero muito, a flor azul, a flor azul muito boa eu quero do branco, o full de bolete então vamos fazer aqui, aqui, bora pegando, essa é o importante ó gente, se vocês tão achando estranho o que eu to falando, pra fazer essa cor por qui Vamos lá, nossa, sério, daqui a pouco eu consigo encher minha mochila, mas daqui a pouco não, falta ainda um pouquinho mais, mas enche de muito rápido com as minhas abelhas, ó, parado, as minhas abelhas ajudam demais, sério, demais, demais, vamo lá, Essa é minha melhor, uma das melhores abelhas, as minhas é essa, porque essa aqui não dorme, por isso que ela é boa, ela é especial, mas ela dorme, ela é a abelha mais lenta, que tem no jogo, mas ela não dorme, isso é bom pra matar bosta, ó aqui, minha abelha especial, é especial aí, Oi gente, comentem nos comentários, se vocês estão melhor do que eu nesse jogo, se vocês estiverem melhor do que eu, tudo bem, aí vocês também dão dicas nos comentários, pra eu ver, e aí, facilitar, quando eu for, jogo esse jogo, ah, já encheu, nossa, Vamos lá, deixa eu ver, entendi como é que pega aquilo, só é difícil, nossa, nunca consegui entender como é que pega aquela geleira real ali, vou fazer meu, procura uma semente gris, Sunflower, que é Sunflower, vamos ver o que é Sunflower, vamos ver o que é Sunflower, Charme de Lua, aumenta seu vínculo com, Um, bi por duzentos e cinquenta, tá, espera, minhas abelhas estão fazendo mel, beber água, se hidratem, Hum, muito bom, vai vai, 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 boa, Boa, tem muito dinheiro, Nossa, o cara botou coisa de feijão, Botei do feijão, O cara pegando da primeira área, Eu não vou pegar daqui não, vou pegar da área que eu tenho busto, Boa, as unhas já spawnaram, mate-me, mate-me, mate-me as abelhas, as abelhas vão matar, boa, 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 vou pegar, isso aqui, boa, também dropo morango, que bom, nossa, quanta coisa ali, meu Deus, Meu Deus, eu quero tentar com o boot com, da, daquela, da, da, do coisa azul, na real, não tem muita coisa ali, Deixa eu ver, aqui, aqui, boa, tá bom, tenho que matar bastante mob, só preciso matar muito mob, é, depois que minha mxuxa, Hum meu deus, já consegui um ovo dourado nesse jogo, se vocês não sabem. E veio uma abelha vermelha, aí uma nova espécie descoberta, eu consegui abrir aquela, aí veio outra abelha que tá lá em cima ali. Olha aí, essa aqui, que tá com a escama de Godzilla. E aí? Uh, não! Isso! Boa! Peguei! Vou lá, pegando... Vamos pegar... Tá... Quarenta... Aí, pega isso aqui também, tá bom? Ah! Isso aqui também é bom! Que bom! Então ele vai ser outro! Boa, 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 boa! Vamos... Já vai encher minha mochila de novo. Aí eu vou matar mob. Sério, isso aqui é muito fácil agora! Vou conseguir um milhão depois. Amanhã eu vou conseguir um milhão, que eu já tô gravando tarde da noite. Aí! E... E... Boa! Minha mochila encher. Vamos lá! Eita, pegou isso... Isso aqui é importante! Peguei! Vamos fazer mel e aí eu vou cortar mob. Vamos lá! Vamos lá! Até que é rápido pra... ...desencher... ...é, pra... ...botar micila pra desencher. Até que é rapidinho. não eu queria pegar as duas coisas já está daqui a pouco eu sou completa eu sou completa amanhã ai ai ele está pegando ai pegando 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 ai meu mel ae boa 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 isso acabou tá vamos lá vamos lá olha o cara pro estou lutando para isso aqui isso aqui agora para ver isso aqui isso aqui é importante vamos matar mob agora depois que matar todos os mobs eu vou ver quanto tempo de vídeo tem depois acabou vamos lá vamos ver ae matei mob bora pegar isso está aumentando ali a barrinha vamos lá eita o busto vai acabar ae não spawnou para mim não não spawnou para mim não vai demorar demorar para spawnar a área para mim de novo pronto ai bora matar os rinocerontes dois rinocerontes vai dropar bastante coisa daquelas ali boa boa dropou coisa de mel tiquete de mel né coisa de mel para pegar vamos lá ae 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 bora lá bora lá bora lá oi pega isso ah não não é aqui não mas eu não consigo matar o cara muço muito difícil vamos lá vamos lá se não me pega a cara de cueca vamos lá vamos lá boa matei vamo ae boa tem todos eu já matei todos os mobis é eu acho que eu já matei todos será que eu já matei os gafotes de lá não sei vamos ver deixa eu já matei os gafotes da área de 15 abelhas só tem exatamente 15 abelhas que surpresa boa vocês deixa eu pegar aqui um monte de mel precisa muito de mel pega isso aqui também tiquete de mel isso aqui ta no ar odeio quando ta no ar boa boa vem muito mel eu quero que venha mel água molhada né boa vem uma geleira real uma lua pegar uma lua vamos lá pega os mel que vai dropar aqui espero que drope muito mel ah pronto acabou meu ta nossa deixa eu ver se eu já matei os louvadeus dessa área aqui que se eu já tiver matado os louvadeus dessa área já ta tranquilo deixa eu ver é parece que sim se eu não tivesse matado eles não ia pra minha pra eles eles iam vindo pra mim mas eu não matei quer dizer que eles eles não vão me atacar quer dizer que eu matei já eles matei 15 abelhas com estrela né ganhei 15 medalhas mas gente da pra vocês deixar nos comentários como é que ganha medalha nesse jogo por favor porque eu não sei como é que ganha medalha nesse jogo sério vocês podem me achar um pouquinho noob mas é sério eu não sei como é que ganha deixa eu ver aaaah é aqui ai eu eu ganho medalha e ainda consigo tickets isso é bom agora eu vou me dar uma joleira real aqui pra minha abelha uma abelha aqui muito ruim que eu não isso aqui isso aqui isso aqui é ruim boa abelha teimosa isso aqui acho que é um pouquinho boa mesmo deixa eu ver a a descrição dessa abelha aqui abelha teimosa uma abelha de cabeça dura que não pode ser mandada por ai por ai ele diz aos outros para onde ir nossa meu deus essa abelha essa abelha mandou níveis teimosa vai ser mandom na descrição dela não não mas é teimosa deixa eu ver quantas abelhas esse cara tem um dois três quatro cinco seis sete oito O cara tem 17 abelhas, tem 2 abelhas mais que eu, não vou dizer que o cara é pro, mas essa abelha tem mais é boa, ela 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 é boa. Tá, como essa abelha tem mais é boa, que quando ela dropa, quando ela faz o treco, ela tipo deixa um, uma coisa, ali, que eu ganho mais, 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 mais pole naquela área, então, tentar, ficar só com uma abelha tem mais, porque ela é boa, um pouquinho. Como é que o cara subiu ali, o cara vai ser muito rápido para conseguir subir ali, porque não é possível. O cara vai ser muito rápido para conseguir subir ali, porque ela é boa, 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 ela é boa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.